A Justiça declarou nula a resolução da Insurbe que autorizou a contratação de 395 cargos em comissão e mais 37 funções gratificadas. A decisão atendeu a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe por intermédio da promotoria do patrimônio público. A juíza registrou que a documentação trazida ao processo pelo Ministério demonstrou que o quantitativo de comissionados é superior ao número de concursados, desvirtuando a natureza dos cargos. De acordo com a sentença, a Insurbe terá 180 dias para exonerar os ocupantes desses cargos, que são considerados irregulares, e realizar concurso público para preencher as vagas. Em caso de descumprimento, será cobrada multa diária no valor de R$ 500 a R$ 200 mil.